Para você ter uma ideia melhor dessa agregação, vamos considerar, por exemplo, o ADSL, como a gente havia dito antes, todos eles tem que proteger a telefonia convencional, o serviço POTS, então todos começam não de zero, mas de uma frequência maior, o POTS é até 4 kHz, então é deixado uma margem aqui para que os filtros não precisem ser muito abruptos na sua resposta de frequência, então essas tecnologias tipicamente começam em 25 kHz, como aqui está especificando, e no ADSL, então a gente obtém esses 800 kbps de upstream e 8 MB de downstream máximo, essas taxas seriam obtidas se nós conseguirmos carregar todas as subportadoras, que são no caso do ADSL 256, com o máximo número de bits, e cada uma dessas subportadoras, como eu havia dito antes, é separada da outra por 4.3 kHz aproximadamente. Então se você observar a evolução, ela também acontece na banda, e como nós mantivemos a separação entre elas a mesma, a separação entre as subportadoras, se eu aumento a banda, eu posso até mais subportadoras. Então, do ADSL, por exemplo, para o ADSL 12, eu vi uma duplicação aqui, de 256 a 512, e a gente vai ver mais tarde que isso é basicamente o tamanho da FFT, então eu, no caso relacionado, melhor dizendo, com o tamanho da FFT, então aqui foi duplicado esse tamanho de FFT para eu ter mais subportadoras. E da mesma forma, quando eu vou caminhando para o ADSL até o ADSL 2, eu tenho um aumento desse número de subportadores, e como eu falei, agregados os números de bits, dão as taxas totais de cada uma das tecnologias.